Fala galera, 25 de setembro, meu aniversário, 23 anos, vamos ter... Hoje a gente tem um churrasco, o de esquenta pra festa e a festa. Três coisas, meu irmão... O que a gente tem aqui, ó, churrasco, carne, linguiça, o bolo, né, de aniversário com as velhinhas, é chiquíssimo. Deixa eu ver o que mais. Ah, acabei de fazer vinagrete, arroz coreano... Tá, aí, o que mais que a gente tem? Nós temos Budweiser e aqui dentro... Esse aqui, né, é só pra agora não, viu? Conseguem, não dá pra ver não. Ah, a gente tem refrigerante e tem uma garrafa de 1 litro, 750 ml de Absolut Vodica. Jesus Christ, man! É isso aí, vamos lá, que o churrasco tá marcado pra uma. Ô, meio-dia e o pessoal daqui a pouco tá chegando e eu tenho que lavar isso aqui ainda. Isso aqui não, isso aqui só. Valeu? Beijo pra todo mundo. Tô me sentindo mais velho já, a dor nas costas tá pegando. Meu irmão, tá dor. Tô brincando. Valeu, gente, beijo.